Esse feriado do comerciário, né? Comércio fechado. Então muita gente que tá procurando emprego hoje vai ficar aguardando esse dia pra poder ver amanhã uma oportunidade de trabalho, né? Mas eu já vou dar essa dica pra vocês nessa segunda-feira. Presta atenção, o Cine Paraíba, que estava fechado há alguns meses pra fazer uma reforma, vai reabrir amanhã aqui em João Pessoa. Mas, ó, já hoje já começa a disponibilizar quase 700, eu falei 700 vagas de trabalho. Vamos saber mais informação ao vivo? Vem pra cá que Duy Borges já tá pronta e preparada direto lá, ó, pra trazer essa boa notícia pra você nessa segunda-feira que tá precisando de trabalho. Oi, Duy, bom dia! Bom dia, Anne, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma boa notícia mesmo, né? Hoje, feriadão, que inclusive a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho a respeito desse feriado do dia do comerciário. Mas você que tá em casa, nos assistindo, já sabe sobre as oportunidades que a gente sempre traz aqui de emprego pra semana. E a novidade é a reabertura do Cine Paraíba, que estava fechado há pelo menos quatro meses por conta de uma reforma e amanhã já vai estar funcionando. Eu vou conversar agora com o Flávio Costa, ele é gerente executivo do Cine Paraíba. Então, o pessoal, a partir de amanhã, já pode vir aqui na sede pra poder fazer todo o cadastro. Como é que vai ser a partir de agora? Tem alguma mudança específica? Bom dia! Bom dia, Duy. Bom dia, Anne. Satisfação em participar mais uma vez desse programa? Sim. A partir de amanhã, o Cine voltará às suas atividades normais aqui. O horário continua o mesmo, de 8h30 às 16h30. O que melhoramos e aumentamos foi a questão de ficha para o trabalhador. Antes, eram 150 fichas para consultas de vagas, aumentamos para 200. Era 50 fichas para o trabalhador da entrada em seguro-desemprego, aumentando para 100. Ou seja, agora são 300 fichas para o trabalhador por ordem de chegada, de 8h30 às 16h30. Aí o pessoal, a partir de hoje, já tem essa disponibilidade de vagas, mais de 600 vagas disponíveis, mas ainda não pode ser aqui na sede. Sede só amanhã, mas tem essas outras chances, pelo menos aqui em João Pessoa, nas casas das cidadanias. Sim, essas vagas já estão direcionadas a todos os sistemas, o trabalhador aqui vai estar fechado, mas ele pode ir na casa da cidadania de Jaguaribe, Shopping Tambiá, Shopping Manaíra, como Mangabeira. E aí é da mesma forma, se ele não tem o cadastro lá, leva sua carteirinha de trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência, mais seu currículo, que com certeza ele se habilitar a uma vaga dessa. E quais as principais vagas para essa semana? Hoje nós temos aí praticamente mais de 600 vagas, né? Só 200 vagas para atendente telemarketing, temos vagas de açougueiro, garçom, para pedreiro, servente de pedreiro, entre outras, né? São mais de 600 vagas. Hoje e amanhã, a novidade maior, a nossa volta aos trabalhos aqui, isso era uma reivindicação antiga dos funcionários, como também para que a gente possa atender melhor o trabalhador, porque aqui sim é a casa deles. Exatamente. A gente vai mostrar aqui o novo ambiente, né, reformado. Está muito bonito, o pessoal vai ter mais um conforto agora também, né, Flávio? Já é muito difícil. Então, chegar nesse ambiente e ser mais confortável para eles. Pois é, isso é o que eu sempre passo para meus colegas de trabalho, até porque quem vem aqui não vem porque quer, vem pela dificuldade. Então, eles merecem todo o conforto. O trabalhador merece chegar aqui, ter um bom dia, ter uma boa tarde. Vai ser servido amanhã um café para eles, né, aqui de 9 horas na inauguração. Esteja convidado também vocês, né? Então, muito feliz por estar aqui praticamente há dois anos como gerente dessa casa. Já trabalhei alguns anos atrás e hoje poder dar esse presente aos trabalhadores aqui, na nossa João Pessoa. Muito obrigada, Flávio. Então, assim, você que vem, está precisando de emprego, pode vir ao CINI Paraíba a partir de amanhã, mas a partir de hoje tem essas vagas disponíveis, não só aqui para João Pessoa, mas também para Guarabira, Campina Grande, Santa Rita, São Bento, Monteiro, Patos e Itaporanga. Agora, vamos falar ainda de emprego, para o pessoal que está nos acompanhando, que o CINI João Pessoa também está com oportunidades para essa semana. São 110 vagas para uma média aí de 50 funções. E você sabe, né, que o CINI João Pessoa, você tem que fazer o agendamento, o agendamento.cinejp.johnpessoa.pb.gov.br, mas reforçando que você pode ir se direcionar até o CINI João Pessoa sem fazer agendamento, tá? Com agendamento você garante a sua vaga para aquele dia, mas sem agendamento também é possível, assim como no CINI Paraíba. As vagas para o CINI João Pessoa, entre as vagas, né, consultor de vendas, vendedor interno, costureiras e serviços gerais, a lista completa com todas as vagas, tanto do CINI Paraíba quanto do CINI João Pessoa, você confere no Portal T5. Anne, volto com você. Obrigada, Duy. Que boa notícia, viu, nessa segunda-feira. do jeito que eles trouxeram para a gente aí, né? Quem está desempregado já está passando por uma barra e merece sim ter toda uma acolhida e um atendimento especial para reconquistar esse trabalho de volta, né? Esse QR Code aqui vai para o Portal T5, onde lá tem o detalhe também dessa informação do CINI Paraíba, que está retornando presencialmente amanhã, mas hoje já abriu com todas essas quase 700 vagas nas casas da cidadania, né? Que vão estar funcionando sim, apesar do feriado do comércio, né, tá? Então fica aí a dica para você. No Portal T5 tem mais detalhes, inclusive com os telefones, endereços, tudo certinho para te ajudar, viu? 718, vem para cá que agora...